Olá, eu sou o Mr. Douglas, o repórter da RBN, nós da equipe do Linguiça, estamos aqui na sede do partido PSC. Após uma reunião realizada aqui, eu estou aqui com o deputado Gilson de Sousa, que é um dos deputados, praticamente, que tem muita coisa para nos dizer a respeito da greve dos professores. Então, deputado, me diz uma coisa para mim, nós da equipe da Rádio, nós jornalistas, nós acreditamos que nessa muvuca, vamos chamar assim, que a coisa, tem muita mentira no meio disso aí. Então, deputado, escaleça para nós qual é realmente a realidade, porque os professores, o senhor sabe, o senhor também é a favor dos professores, mas alguma coisa está errada, está desencontrando informações, não é isso que está acontecendo, deputado. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão ligados na RBN, poder falar com vocês, a respeito da situação que está instalada aqui no estado de Paraná, e a greve dos professores em frente ali ao Palácio do Governo. Lamentavelmente, há muita desinformação sobre essa situação, primeiro, primeiro, quero dizer que a greve e a justa, a reivindicação, as reivindicações dos professores, elas são legítimas, os professores não estão reivindicando nada de anormal, estão reivindicando que suas conquistas sejam mantidas, e que tudo pelo qual eles trabalharam, eles possam manter isso, não estão pedindo nada de absurdo, inclusive os seus vencimentos, que estão atrasados, inclusive os ritos ativos para as escolas. Então, eu quero dizer que é justa e tem o nosso acordo. Aonde está a desinformação de tudo isso? O governador do estado enviou um pacotácio, um conjunto de projetos para a Assembleia Legislativa, e no meio desses projetos, havia muitos projetos que tirariam dos professores muitos benefícios, como o PIN, como a ANUEM, como o PDE, como a questão de vários transportes. O governo iria tirar muitos desses benefícios. Eu quero deixar claro que o PSC, através da nossa liderança, o deputado Paranhos, fez um pronunciamento na Assembleia Legislativa, no plenário, se posicionando contra esse pacote. O PSC se posicionou contra esse pacote. E nós fizemos uma proposta para que o PSC pudesse fazer uma intermediação, junto com o governo, o governador do estado, e os sindicatos e os servidores públicos. Foi esse o nosso posicionamento. Em nenhum momento o PSC votou a favor desse projeto. Até porque o projeto foi retirado pelo governador do estado. Ele não passou pela votação. Muita gente ainda está concursa com relação a essa situação. A informação diz que esse projeto foi votado, fulano foi contra, fulano foi a favor. Então o projeto não foi votado. Ele foi tirado pelo deputado, foi isso? Sim. É isso? Isso. O próprio governador retirou. O que eles estão confundindo é a respeito de uma comissão geral, onde colocaram os deputados que votaram a favor da comissão geral, como se fossem favoráveis ao pacote do governo. E são coisas distintas. A comissão geral é uma forma que o governo do Paraná, não só o Beto Vista, mas o governo do Nequeano, do Alves Dias, tem o Jardim, onde, para acelerar a aprovação dos projetos, então dispensa-se os trâmites normais e vota-se tudo em comissão geral no plenário. Então, por que nós votamos a comissão geral, a favor? Primeiro, porque o projeto original do governo, que tiraria os benefícios dos professores, ele seria retirado. Já havia alguma falta. O que seria apresentado era um substitutivo geral, que era um outro projeto, onde não contemplaria mais nenhum tipo de situação para os professores. Então, isso nós soltamos. E nesse substitutivo geral, que era um outro projeto, nós também iríamos discutir, e ainda não havia um consenso na própria bancada do PSC, que votaríamos a favor do substitutivo geral. Porque nós entendemos que há, no meio desse grupo, uma questão política, que eu não atribuo aos servidores e nem aos professores. Mas alguns partidos que acabaram se utilizando disso para fazer uma briga política, tanto que o projeto já foi retirado, e muitos ainda, desinformados, continuam falando que nós estamos votando o projeto pacotaço do governo fiscal. Nós, da rádio, acreditamos, a nossa equipe, que realmente tem muito desinformação, e a gente sabe que a bancada do PSC é uma das maiores bancadas. E o senhor, deputado, atendeu muitas pessoas dessa greve. O senhor sabe que não tinha só professores, e tinha paderneiro também no meio, concorda comigo? Muito mais. Infelizmente, infelizmente tinha no meio de uma classe. Eu quero deixar claro que eu sou também pastor. Na minha igreja tem centenas de professores, educadores, servidores públicos. Na minha família nós também temos. Jamais nós iríamos ter qualquer ação que viesse prejudicada. O que lamentamos é que no meio desse grupo tão sério, tão importante, que constrói essa nação, a nossa nação, que existem pessoas que nem sabem por que estão lá. É verdade. Que acabam gritando sem saber de por que e pelo que estão reivindicando. Pessoas que, lamentavelmente, alguns, eu sei de uma situação, que tomaram como refém, a mãe de um dos deputados. Eu sei saber disso aí. E disseram, nós não vamos largar a história enquanto o seu filho não vier conversar. Em outra situação, pegaram o pai e o filho de um dos deputados. Então, eu não atribuo isso a nenhum professor, mas pessoas que se utilizam de uma luta tão importante, tão séria, para levantar bandeiras políticas e que, lamentavelmente, acaba perdendo o foco dessa batalha tão importante. Eu acho, na minha opinião, que esse pessoal que faz essa muvuca são pessoas treinadas para bagunçar essas greves, coisas sérias de pessoas que realmente têm os seus direitos. E aí são essas pessoas treinadas para aumentar a situação, para dar aquele desencontro total. Aproveitando esse embargo, sobre o negócio de camburão, isso eu não entendi. camburão e por que foi feita uma reunião no restaurante? É tão simples. É tão simples. Na verdade, nós tínhamos que fazer as sessões. A Assembleia tinha sido ocupada. O plenário, estavam lá as pessoas ocupadas, estavam dormindo no plenário e nós não podíamos usar o plenário. O único lugar que nos restou foi o restaurante. Porque nós não podíamos fazer a sessão fora da Assembleia. Então o plenário foi invadido. Foi invadido. Nossa, realmente. Foi invadido. O plenário está lá. Meu capitão, eu desculpe, eu tenho que falar com o senhor. Senhor, nós estamos em uma entrevista aqui, só vamos terminar essa entrevista, aí ele falar com o senhor. O Marquinhos, um dos nossos repórteres, ele vai fazer uma pergunta para o senhor também, deputado, para a gente cumprimentar a matéria. Deputado, o senhor é um dos deputados mais atuantes na nossa breve legislativa pelo partido PSC. Nós temos conhecimento disso. E é uma pessoa evangélica, de bons princípios. E nós sabemos o seu trabalho, sabemos que não é fácil caminhar, dá para a mão. É grande, é árduo. Mas o senhor vem lutando constantemente. Eu sei que é uma dificuldade também. São 54 deputados estaduais. E o PSC tem apenas 12 deputados. 12 deputados. Não é fácil. É difícil. Para conseguir manter, é sempre... Conseguir as leis, os projetos, brigar, é complicado. Porque tem no sentido brigar sempre em favor, um pouco pouco. E tem, você tem conseguido, conquistado várias obras, conquistado ótimos trabalhos, e com transparência. A gente sabe disso. Com transparência. Essa dificuldade hoje, eu estava comentando em relação também à mídia e à imprensa. Hoje tem a televisão do Estado, que é a televisão. A TV Sinal. E a TV Sinal também. A TV Sinal. Que é exclusiva para essa finalidade. Hoje eles estão misturando as bolas. No sentido mais simples, mais objetivo. Eles estão misturando as bolas. O que está acontecendo com o TCU, com o Tribunal de Justiça da União, é isso. Sim. Mas, contra a gente está acontecendo com o Tribunal de Justiça, caem de pau em cima todos os deputados. Tudo é os deputados. Culpado é os deputados. Culpado é os deputados. Então, eu acho que o governo deveria dar um pouco mais espaço para que os deputados se aplicassem e levassem a conhecimento do público realmente, aquele deputado realmente, que não é contra a maderna, que é a favor do melhor, sempre do melhor. Ele tem direito. É o que ele está comentando em relação a isso. Hoje, eles aproveitam qualquer partida, que não é contra o governo, que não é contra o governo, que não é contra o governo. Está aproveitando, se aproveitando da ocasião. O que é que o senhor tem o deputado, doente, os seus prelegionários, os seus companheiros, cria da pericadinha, despeca esse governo. Nós não somos antigoverno, nós somos democráticos. E democráticos e liberdade de expressão. Dessa uma pericadinha a mais para dar oportunidade para que vocês, se a pública explicasse e levasse para o governo do público. É isso. Muito obrigado. Sem dúvida alguma, quero até agradecer por esse espaço que a gente tem para poder esclarecer a nossa população. O que acontece? Infelizmente, muitas coisas estão sendo atribuídas aos deputados e até ao governo do Estado. Por exemplo, a questão do tribunal de contas, onde os conselheiros aprovaram seus próprios auxílios moradistas. Isso não passou pela Assembleia Legislativa e também nem pelo governo do Estado. O próprio tribunal de contas e que aprovou seu próprio auxílio moradia. Mas, infelizmente, o alvo é procurar o maior desgaste ao governo do Estado e também aos deputados da base e do governo. Existe um grupo que não são os grupos de trabalhadores que tem interesse que o caos se estabeleça. e, quanto pior, é melhor. Infelizmente, por exemplo, a questão do campurão. Em momento algum nós fomos de campurão. Nós saímos, todos os deputados, de um determinado lugar, em um ônibus da polícia militar. Um ônibus especial, Flávio. Esse ônibus transporta trabalhadores, transporta policiais e policiais que não são bandidos. E nós estávamos indo para o nosso trabalho e não fugindo do trabalho. Estávamos indo para a Assembleia, que lá é o nosso local do trabalho. Infelizmente, as coisas foram tão distorcidas e pintaram a gente como se fosse bandidos. E me faz lembrar, como eu sou pastor, de uma passagem muito interessante. Quando a multidão toda aclamava um sujeito chamado Barrabás, que era o ladrão. Exatamente. E como a multidão é instigada por um grupo pequeno, mas que fazia muito barulho, fez de Barrabás um homem de bem e fez de Jesus um bandido. Aí alguns dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Mas, lamentavelmente, muitos maus, muitos que são maus, gritam, fazem barulho e os bons se calam. Então, nós queremos utilizar os espaços para que a verdade prevaleça. a Gazeta do Povo, agora, na sua última edição, domingo passado, dia 22, acabou, de uma certa forma, esclarecendo um pouco e mostrando que o pacote do governo já não existe mais. Então, devagarzinho, está aparecendo a verdade. Eu acredito que a verdade, ela prevalecerá sobre qualquer mentira. Então, agradeço de coração a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês e esclarecendo a família. Muito obrigado. Boa sorte, senhor presidente. Bom, eu quero deixar aqui esse espaço livre da RBN para o deputado. A gente vai conversar mais sobre esse assunto, que é um assunto muito polêmico, que está criando muita polêmica e esse desencontro total, eu acho que o deputado poderia explicar isso também em outras ocasiões. Sem dúvida. Então, eu deixo a rádio da RBN à sua disposição. O espaço está livre aqui do centro de Curitiba. Estamos aqui na sede do PSC com o deputado Gil. Deixo as suas considerações finais e muito obrigado pela entrevista e que Deus abençoe. Eu agradeço precisamente mais uma vez esse espaço e eu como parlamentar que fui eleito legitimamente com voto de 35 mil paranaenses, eu tenho o dever, a obrigação de falar sobre as minhas atitudes. Eu posso responder por aquilo que fiz, mas não posso responder por aquilo que não fiz. Em momento algum eu votei contra professores, em momento algum eu votei a favor do pacote do governo, até porque não foi votado, foi retirado. Esta é a verdade. Alguns preferem acreditar na mentira, porque a mentira repetida por diversas vezes, ela é tida como verdade. mas eu acredito que a verdade sempre prevalecerá. Parabéns professores, parabéns servidores públicos pela luta de vocês, que é correta, que é digna e que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado, família parlense. Muito obrigado. Aqui é Mr. Douglas para o Bom Dia Cidadão da RBN 98.3. Mr. Douglas para a RBN com vocês. Apoio e câmera Júlio Eves. Deputado, valeu, e boa sorte.